Top 5 da TV Brasileira Os exibicionistas estão perdendo o medo do perigo Estão perdendo a noção do perigo Estão perdendo a noção Quinto lugar Os exibicionistas perdendo a noção do perigo no meio da rua Olha Olha lá, ele está dançando O que apareceu de gente dançando ultimamente Está todo mundo feliz Só que esse daí vai acabar dançando mesmo Dá uma olhada Ele dança para cá, dança para lá Faz o seu passinho Olha lá E ele olha o carro Não está vindo ninguém Ele vai avançando na pista Só que a pista aí, ó É a rua, meu amigo Ó Olha Cara Não foi uma pancada leve não, cara Não foi uma pancada leve A melhor decisão dele é o seguinte Bom, ele está vindo o furgão Então vou segurá-lo com a mão É verdade E agora na quarta posição Olha, eu estou falando É o fim da elegância Nós estamos assistindo o fim dos tempos O fim da arte O fim da elegância É verdade Nós já mostramos um homem aqui pintando com o pinto Ai Eu lembro Agora vocês vão ver uma mulher pintando com a teta A teta Quatro, vai Pintora russa ganha admiradores com uma tendência, digamos, moderna e voluptuosa A artista decidiu trocar os pincéis pelos seios As obras têm deixado muitos marmanjos de boca aberta Uma galerinha em São Petersburgo comprou a ideia e vai fazer uma exposição com os desenhos geométricos da artista Nossa, nossa Olha Agora É uma teta, inclusive, meio broxa É, porque o tamanho daquela teta podia pintar a capela cistina E agora O cara pintava com o pinto aquele que a gente mostrou Negócio Assim, bizarro Pintar com o pinto é fácil Eu quero ver o cara esculpir No terceiro Zeta aí, palhaço No terceiro, cara Isso é verdade No terceiro lugar É, molhar na tintinha Olha só Eu avisei Eu avisei, hein Eu avisei Tem um programa chamado Manhã Maior Que caiu na maldição do Top 5 Entrou uma vez no Top 5 Fudeu Olha É incrível como a pessoa A pessoa atrai A pessoa atrai Vocês vão ver agora no Manhã Maior Depois de tudo que nós já mostramos aqui Daniela Albuquerque Uma das apresentadoras do programa Prestem atenção Ela vai explicar Misticamente Como ela descobriu A sua vocação Olha o sinal que Deus mandou pra ela Pra profissão de jornalista Manhã Maior Novamente no Top 5 Terceiro Vai Tentei direito Não gostei da faculdade Parei E aí a gente fica naquele momento No dia do vestibular Poxa Tensa Com frio na barriga Será que é isso mesmo E não sei o que E aí eu estava tomando o café da manhã Olha que loucura Eu acredito muito em sinais E aí eu estava Tomando o café da manhã E de repente Eu estava tomando um todinho E estava atrás Jornalismo Atrás Na caixinha do negócio Isso eu acho que foi um sinal de Deus Mas é óbvio que foi Você não pegou É assim mesmo Ela Ela estava no café da manhã Não Com a caixinha do achocolatado Cara Mas Deus é fera Bicho Mas Deus Escolhe cada lugar Você imagina Você imagina o seguinte Você imagina A falta do que fazer de Deus Pra ele falar assim Eu vou mandar uma mensagem Pra Daniela Albuquer Atrás da caixa do achocolatado Enquanto isso A Somália se dane Aliás Deus até quer falar Com o pessoal da Somália Mas eles não tomam achocolatado Como é que ele pode mandar Esse é o problema Não dá Não dá É isso São as injustiças do mundo É o mesmo Segundo lugar Aqui no Top 5 Vejam vocês A gente mostrou um time islandês É outra praga Que vai agora ficar aqui no Top 5 Um time islandês Que viu o Santos Fazendo aquelas comemorações ridículas E agora Eles voltam Olha a criatividade dos islandeses Não tem o que fazer também Os islandeses Vai fazer o que na Islândia? Segundo lugar Vai Olha a última partida Eles são muito criativos Eles são muito criativos Não jogam nada Mas pra comemorar São maravilhosos Não são bons O oitavo colocado Da primeira divisão da Islândia Eles perderam por 3 a 1 Olha só Mas o placar ficou em segundo plano Oitavo lugar Oitavo lugar E eles perderam por 3 a 1 Mas estão cada vez mais criativos Então os outros times Deixam eles fazer gols Só pra curtir Esse momento Imagina a felicidade Estavam felizes Imagina quando eles vão ficar felizes Os dias que eles vieram E descobrir que eles vão sair da Islândia Aí a comemoração vai ser Primeiríssimo lugar do Top 5 Essa semana não teve pra ninguém O nosso querido ex-colega Raul Gil O Raul O Raul O Raul O Raul perguntou Para as crianças Que time que elas torcem Vejam vocês Como uma menina Chora Diante Do Corinthians Primeiro Vai E você Tasha E você Corinthians Viu Viu O que foi O que foi O que foi Cora Essa eu não entendi. É no caso do Corinthians. Pra quem você torce? Corinthians. Eu não entendi por que você está chorando, por quê? Calma, calma, eu vou falar. Vai, peraí, peraí, deixa ela falar. Fala. Vocês corintianos vão pagar o papo, São Paulo. Ai, meu Deus. Ela é sul-paulina, ela não gosta do Corinthians. Mas o que que... Ela não gosta do Corinthians, tadinha. Isso que tem. Isso é o símbolo do São Paulo, tipo uma menininha chorando assim. Uma menininha. É a Rogério Senização. Da torcida. Está aí. É a filha do Rogério Sino. Ai, Jesus. Este foi o Top 5. Se você tem sugestões para o Top 5, como que se faz, Luke? Twitter. Manda twitter.com.br Top 5 Brasil. Aí, acertou. Muito bem. É. É, é. Tchau. Obrigado.